Live, ou go, sei lá como é que eu falo isso, é tudo inglês, não sou bão de inglês. Lá no Ieju, quinta-feira no ar, resenha de preto, hoje chiquérrimo, chiquérrimo, morrando de inveja. É muito bom estar sempre nessas quintas-feiras aqui, eu sempre digo para vocês, eu saludo o nosso saudoso Ieju, porém, contudo, entretanto, quinta-feira é dia do nosso Papai Oxóssi, né, o pessoal pegou na minha orelha semana passada, então, já estou fazendo referência também a Papai Oxóssi, e é muito bom estar aqui com vocês, e melhor ainda, mais melhor ainda, porque o pessoal está pegando meu pé, o pessoal fala, presta atenção do jeito que você fala, gente, na resenha ninguém fala certo, ninguém fala certo. Ai, brincadeiras à parte, muito obrigado a todos que estão entrando, Neomar, meu querido, Fabiana, minha linda, um beijo, maninha. Seguinte, Neomar, Fabiana, entrou, curtiu, compartilhou, hein, entrou, curtiu, compartilhou. Por quê? Porque a Juliana está presente conosco, jornalista competente pra caçamba, eu ia falar contentíssima, mas não consegui. E aqui a gente vai trocar muitas ideias, ela é de Timbó, uma jornalista muito conceituada no que faz, e vai ser legal a conversa. Vai ser ácida, vai ser ácida. Que medo. Ácida. Muito boa noite, Juliana, muito obrigado pela oportunidade que você está me dando. Boa noite, Marcão, boa noite, pessoal do Informe, Blumenau, cidade que eu tanto amo, adoro Blumenau, adoro ir pra Blumenau, adoro comer em Blumenau, acho que aqui da região tem as melhores gastronomias, então é um prazer estar aqui com vocês hoje. Nossa senhora, eu estou com um pouco de medo, né? Porque eu já vi que o povo que passa por aqui é um povo fera, viu? É nada, é nada. A gente vai dando umas bibiricadas, chega no final, nós estamos fazendo olê, 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 olá. Mas diga-me, minha querida, eu sempre pergunto isso para os convidados, porque o pessoal falou, ah, como é que tu inventou isso? Eu falei, não inventei nada. Eu vi o Lázaro Ramos fazendo isso no programa Espelho, e aí eu imitei dele. Quem é a Juliana? Quem é a Preta Ju? Quem é o CP? Meu Deus do céu, cara, isso é muito difícil responder. Acho que a coisa mais difícil é a gente responder quem a gente é, né? Mas assim, eu sou uma pessoa muito de boa, muito tranquila, muito tranquila, desde que não pise no meu calo, né? Eu sou a mãe do João, a esposa do Fernando, filha de Napoleão e Dona Salete, já faleceram, mas que foram essenciais na minha criação, na minha educação, e na personalidade que eu tenho hoje. Então, acho que a Juliana é uma pessoa normal, não é ninguém, não. Não é ninguém, não. Não é ninguém, é só a Juliana. É só a Juliana. É só a Juliana. Ah, Josué, seu querido, não existe quinta-feira em Glumenau sem o Resenha de Preto, ó. Ai, que lindo. Mas eu vou te dizer, Josué, as suas colunas, elas estão com uma pitada até de esperança, vamos dizer assim, para nós que estamos na resistência e somos uns idiotas querendo vacina. Volnei, meu bruxo, até que enfim apareceu, querido. Estava sumido. A Juliana, o Bonet está dizendo, modéstia. Tu está dizendo que tu é modéstia. Modéstia. Gente, assim, ó, para variar, para variar, na última, duas semanas atrás, né, Juliana, mais ou menos, nós tivemos mais um, olha, vejam só, mais um episódio de racismo na nossa região. No episódio que eu vou relatar para vocês aqui, a Juliana foi a vítima dessa injúria racial. Injúria racial é o cacete, de racismo, tá? A injúria racial, ela chega... A injúria racial, ela está como está a rachadinha. Rachadinha é corrupção. Injúria racial é racismo, ponto. Temos que tratar os crimes como eles são. Tem que parar de hipocrisia. As leis feitas por esses brancos legisladores fazem as coisas da forma como fazem para se escapar, para se livrar. Mas o certo é que nós temos que dar o nome aos bois. E o que aconteceu contigo foi racismo. Não é, Juliana? Diz para nós. Então, na verdade, é a primeira vez que eu vou contar isso e eu recusei falar em entrevistas sobre isso, porque eu achei que... Eu não quis dar ibope para isso, eu achei que não merecia, porque as devidas providências foram tomadas. Mas então vamos lá. É por isso que o resenha não tem falta. A pessoa em questão se diz ser uma pessoa formadora de opinião aqui na região e tem um blog muito ativo e fala ali no Facebook muitas coisas que acontecem na nossa cidade. e no dia eu tive um evento que era um evento fechado somente com o prefeito da cidade, a Câmara de Vereadores, com todos os vereadores e eu, como assessora da Câmara, fui também. Eis que lá bateram uma foto, e eu estava de costas na foto, meu cabelão, que eu estou fazendo a transição e eu quero falar sobre isso também depois. E aí a pessoa comentou quem era esse rapaz que estava sentado do lado da presidente da Câmara estragando a foto. Comentou num grupo de WhatsApp fechado de duzentas e poucas pessoas e óbvio que aquilo vazou e chegou para mim. E num primeiro momento, Marco, quando eu vi, eu cheguei na Câmara e vieram me mostrar, eu, na verdade, na hora eu não assimilei muito bem. Eu demorei para entender que aquilo era um racismo. E aí eu, depois que eu entendi, aí eu resolvi gravar o vídeo. Ainda com muita raiva eu estava, né? Eu não estava raciocinando muito bem ainda, mas aí gravei o vídeo de resposta. Pedi para entrar nesse tal grupo de WhatsApp para eu poder postar o vídeo lá dentro, já que saí de lá. E depois eu postei nas minhas redes sociais. Sem achar, na verdade, que ia ter uma comoção muito forte. E também essa comoção, na verdade, ela me incomoda um pouco. Às vezes é seletiva. Ela me incomoda porque é só naquele momento. E aí depois, sabe? Depois, enfim. Vida que segue, né? Mais um. Mas eu respondi a ele. Ele veio na minha rede social, fez um outro comentário, que piorou a situação, porque daí ele fala que ele não está... Primeiro, ele não sabia que era eu, né? Segundo ele. E aí depois ele fala que ele achou que fosse um outro, uma outra pessoa que trabalha na prefeitura, um outro servidor público. E esse servidor que ele se refere é um rapaz que ele é descendente de afro também. E ele também tem um cabelão. Ou seja... Então, não era para ti, mas era para outro, né? E eu acho que ele teve o azar que fui eu. Ele teve o azar que fui eu. E aí ele me pegou num dia também que talvez eu não estivesse tão boa. E aí eu... Eu registrei o boletim, mas veja bem. Eu já sofri racismos, preconceitos bem piores que isso que aconteceu. Mas que talvez não tenham me magoado tanto. Porque ele pisou também no meu calcanhar de Aquiles, que é o cabelo. Para a mulher negra, o cabelo da mulher negra é o calcanhar de Aquiles dela. Entende? E aí eu vinha nesse processo e venho nesse processo de transação capilar, porque desde os meus sete anos a minha mãe já passava o pente quente no meu cabelo. e me queimava todinha. Então... E depois começou os processos de química. Então, desde os meus sete anos eu não sei o que era ter isso aqui. Eu não sei o que era. Eu assumi agora, ano passado, no início da pandemia. Então... Mas que é muito difícil para mim ainda. Tem dias que eu odeio meu cabelo. Tem dias que eu odeio. aí eu enfio uma trança, coloco uma trança grande, enfim, dou um jeito para tentar superar isso. Que para uma mulher... Só vai entender quem é a mulher negra. Não adianta tentar explicar para uma mulher branca, não adianta tentar explicar para a sociedade. Eu já desisti de explicar, na verdade, porque é muito chato também. Acho chato estar explicando toda hora toda coisa. Mas só vai entender quem é a mulher negra. Então, ele mexeu em algo muito sagrado para mim. E aí eu achei que ele deveria, sim, pagar pelo que falou. Mas, principalmente, quando eu pensei em fazer o boletim de ocorrência, que foi só no final da tarde que eu resolvi realmente fazer, porque até então eu pensei, não, eu não vou fazer, eu já dei resposta, eu não vou fazer. Eu pensei muito, primeiro, no meu filho, que tem um cabelão e que passa também esse tipo de preconceito. E pensei muito nos que vêm depois de mim. Porque, assim, eu, tudo bem, eu já levei tanta bancada, já estou calejada, né? Tudo já está calejado, então tudo certo. Mas a gente precisa pensar em quem vem depois, né? Que seja mais fácil para quem vem depois. Se eu estou levando uma porrada agora, então vamos até o fim. E aí eu resolvi fazer o boletim. E aí está lá, né? Vamos ver o que vai dar. pedir representação. Vamos ver o que vai dar. E é muito louco isso, né? Porque você falou uma frase que é perfeito, né? Não há como a gente entender o que é para a mulher. Vamos fazer uma... Vamos colocar no geral, levando em consideração que essa semana, semana da mulher, como muita gente vem dizendo, e aí eu vejo aquele monte de ogro que durante o ano inteiro faz merda pra cacete com a mulherada e no dia 8 resolve ser feminista, ser contra o machismo. Aí no dia 9 já está fazendo merda de novo. É mais ou menos igual o pessoal quando é solidário ao racismo que a gente recebe. É solidário, vai lá, faz o post, estamos juntos. No dia seguinte está lá fazendo uma cagada de novo. É muito louco isso. E aí você toca num ponto importante dessa questão étnica racial. Para a mulher, para a mulher como um todo, já é difícil a questão do cabelo, propriamente dito. Tendo em vista, por exemplo, de uma doença muito cruel que é o câncer, a principal preocupação com as pessoas, com as mulheres, é o cabelo. Ai, meu Deus, vai fazer a quimioterapia, vai cair o cabelo. Às vezes a preocupação é muito maior com o cabelo do que com a própria doença em si. Quando a gente fala da mulher preta, aí vem um toque muito maior, né? Porque a qualidade que o cabelo é ruim, não, a qualidade... Cabelo é cabelo. Ponto. Cada um tem um tipo de característica de cabelo. Mas se essa mulher preta resolve deixar o black como tal o seu, ah, peraí, né? Será que não dá para fazer, dar um jeito e tal? Então, é tão maluco... Eu falo isso porque minha irmã, Fabiana, depois de adulto, ela foi assumir os cachos. Cara, é uma negra linda com aqueles cabelão. E assim, a gente demorou anos até que a gente se deparou com aquele cabelão lindo dela, né? Então, tu falando isso, claro, sou homem, é só passar a máquina, tá tudo certo, né? E olhe lá, porque também para mim, como homem preto, assumir a careca também é um troço estranho, porque qual era a piada quando a gente corta... qual é o racismo? Quando a gente corta o cabelo careca, a rota pegou, foi levado para a Febem, foi preso, né? Então, quando a minha mãe raspava o meu cabelo, seja qual motivo fosse, era um desespero, porque foi, mano, eu vou passar vergonha na escola, velho. Os caras... E assim, ó, é batata. Chegou no lugar, e breque de rota. A rota pagou, a rota pegou, foi preso, pagou cadeia. É muito louco isso, né? Marco, eu cresci numa região alemã, né? Eu nasci em Timbó. As pessoas, quando eu falo que eu nasci em Timbó, as pessoas já falam assim, sério? Porque, né? Timbó é muito germânico, é uma região muito branca. E meu pai veio para cá em 74, um dos primeiros negros, existe ali uma... uma... uma suspeita que seja o primeiro, agora eu estou fazendo a árvore genealógica da família, quem sabe eu chego nessa fase, mas, assim, fato é que eu sempre fui a primeira negra em tudo, e a única. Então, numa sala de 40 alunos, a única preta. E minha mãe tinha uma preocupação de que a gente fosse limpinho, de que a gente fosse arrumadinho, de que a gente tivesse o cabelo... O meu cabelo era sempre... A frase era, tu já é preto, se veste direito. Era isso. A frase era essa. Entende? Então, o meu cabelo sempre estava preso, porque o cabelo solto, para a minha mãe, era sinônimo de relaxamento, de sujeira. Então, o negro já era visto assim, né? Então, não, eu quero que meus filhos sejam arrumadinhos, meus irmãos, cabelo cortadinho, eu com o cabelo sempre trançado, sempre com dor de cabeça, porque, meu Deus, aquelas tranças no cabelo direto, o cabelo não respirava. Então, eu cresci achando que o cabelo bonito era ou preso ou liso, porque daí eu ia para o liso porque era o padrão das minhas amigas, era o padrão. O maior sonho da minha infância era ter cabelo comprido, porque negro tem cabelo comprido, mas ele encolhe. Tem o fator encolhimento. E eu botava toalha de banho no cabelo para parecer que o cabelo era grande, eu queria ser a Xuxa, eu queria ser Paquita, aquela história toda, né? Então, eu cresci com isso. Então, eu cresci com trauma capilar. Essa é a verdade, trauma capilar. Eu tenho trauma do meu cabelo. O meu filho, eu parei de raspar a cabeça dele, Marco, porque ele começou a pedir, mãe, eu quero ter Black Power, porque eu raspava. Era inconsciente, mas eu raspava, eu estava repetindo o que a minha mãe fazia. E aí, quando ele começou a deixar o cabelo dele, eu comecei, percebi que o cabelo dele era lindo, eu comecei a aprender a tratar o cabelo dele, arrumar o cabelo dele, e ele começou a me incentivar. Mãe, você faz palestra para as meninas pretas, você usa mega hair, você está falando uma coisa e está pregando outra. Ah, essa geração que dá vontade de jogar pela janela. Não, essa geração dá cada tapa na cara da gente, que pelo amor de Deus, né? Meu Deus do céu. e aí, aquilo começou a me incomodar, me incomodar, e teve um dia que eu falei, vou cortar, vou tirar o mega, vou tirar o que tem de liso e vou fazer a transição. Ah, chorei muito, choro ainda, é porque é um processo muito lento, é um processo muito lento, né? E é aquela coisa, cabelo de preto demora para crescer, porque na verdade ele cresce, mas ele encolhe. Então, assim, eu estou nesse processo. Isso não quer dizer, Marco, que amanhã ou depois eu não apareça novamente com o mega, com trança, com o cabelo raspado, não quer dizer isso. Só que assim, eu precisei, eu preciso curar essa ferida. Eu preciso curar isso. Se eu aparecer com o mega, vai ser por uma opção, e não por uma condição, porque eu não gosto do meu cabelo, eu vou botar o mega. Porque eu quero parecer com fulana, eu vou botar o mega, né? Então, eu acho, mas aí eu vou te dizer também que depois que eu fiz isso, foi uma libertação total. Uma libertação total. Muita coisa mudou, internamente também, sabe? Muita coisa mudou. Então, e agora eu estou me assumindo com o meu cabelo. Coisa linda, coisa linda. A produção está entrando aqui, a produção, o nosso boss, Alexandre Gonçalves, te manda um grande beijo. Ai, querido! Dizendo que foi seu colapso de pós. O Fernando Krieger, é meu bruxo. O Alexandre, sabe que eu fiz uma pós-graduação com o Alexandre Gonçalves. A gente estudou juntos. Ai, que massa! O Eduardo Mendes, te manda beijinho. O Aparanho chegou. Colofé, meu pai Petro. Colofé. Pedroca, está melhorando, Pedroca. Daqui a pouco está em casa, moleque. Ô, nosso rum vai, já está bom. Já está até fazendo live. Boa noite, Jean. Estava com saudade de ti, Simone Gadotti. Boa noite, menino. Menina, atrasada, mas presente. O importante é chegar, Simoninha? O Volney fala, concordo com o Marcão. Cabelo é algo que afeta muito a autoestima, mas muito mais das mulheres. Isso é fato. Isso é fato. A Simone coloca, troco flores por respeito. É uma boa, né? É uma boa. Gente, assim, falando de mulher preta, falando de mulher e mulher preta, eu sempre, nas palestras que a gente faz, e aí a gente entra nas questões econômicas, propriamente dita, eu sou formado em processo tributário, e dentro dessa discussão de tributos, impostos, quem paga mais, quem paga menos, essa coisa toda, a gente percebe que hoje, na base dessa pirâmide que sustenta esse tal de mercado, que sustenta o capitalismo, está a mulher preta que está, na base dessa pirâmide, sustentando com os subempregos. As pessoas que mais pagam impostos no Brasil hoje é a mulher preta. É aquela mulher que tem três filhos em casa e que tem o subemprego, que é empregada doméstica, que é faxineira, e por que que ela paga mais imposto? Porque ela não tem dinheiro para guardar no banco, como o Gaggs falou esses dias, que pobre não sabe guardar dinheiro, e mais, ela paga imposto em cima do consumo, ou seja, o arroz, o feijão, o passe de ônibus, ela paga muito imposto aí. Então, quando você vê um empresário, um mega empresário dizendo, ah, precisamos resolver a questão tributária no Brasil, querido, tu paga 13% de imposto sobre lucro. Essa mulher preta que está lá tentando sustentar em média dois, três filhos, ela paga 60, 70% do que ela ganha é para imposto. ou seja, essa mulher preta que sustenta essa pirâmide social que a gente vive. Você, Oxalá, sempre te abençoou, consegue estar num status diferente dessa mulher que está nesse subemprego, mas também, sua vida não é fácil. Como é estar nessa, nessa, porque tu escolheu é uma profissão branca, que agora, até por conta de várias lutas das questões étnicas, a gente tem várias mulheres pretas ocupando como âncoras em jornais televisivos, por exemplo, mas você está em Timbó, está numa região do Vale Europeu, que eles chamam. Como é que essa jornalista, essa mulher preta se impõe nesse universo branco? Então, Marco, olha só, primeiro que eu me inspirei realmente numa mulher negra que era a Glória Maria, desde pequenininha eu não lembro de falar que eu queria ser outra coisa a não ser de jornalista, sempre falei isso, e eu via ela, eu era muito pequena, eu via ela no Fantástico, eu via ela no Jornal Nacional, e era a única pessoa que me representava na televisão, então eu me representava no local que eu queria estar, porque haviam ótimas artistas que faziam novela, mas eram escravas, esse lugar eu não queria mais estar, então eu via, eu queria estar no lugar da Glória Maria, onde ela estivesse, eu sabia que eu poderia estar lá, mas o caminho foi muito árduo, muito árduo, porque meus pais eram muito pobres, e numa cidade aonde a família, a primeira família negra, teoricamente eu teria que ter seguido a profissão da minha mãe, que era o que era mais comum, minha mãe era doméstica, foi cozinheira de restaurante, foi diarista, enfim, eu deveria ter seguido aquela trilha, e segui por um tempo, realmente, com muito orgulho, mas eu tinha sempre a certeza que não era ali o meu lugar, eu sempre tive a certeza, eu lembro, eu brinco em casa falando, eu lembro que eu era nova, e minha mãe dizia assim, eu não gostava muito de limpar em casa, minha mãe era muito da faxina, minha mãe era muito certinha, e também por conta de não falarem, a nossa casa era uma casa muito pobre, de chão batido, de lona em cima, mas era tudo muito limpinho, e aí eu lembro que minha mãe disse assim, quando tu casar, o cara vai te trazer de volta, porque tu não quer fazer nada, aí eu falava para ela assim, quando eu casar, eu vou ter uma empregada para fazer, então eu sempre tive esse sonho, sabe, que hoje eu vejo que não tem nada a ver, mas que me motivou na época para ser talvez quem eu sou hoje, né, e eu falo demais e eu esqueci a tua pergunta. você estava na linha de raciocínio, porque justamente essa sua posição de mulher preta no jornalismo, né, sendo do jornalismo. isso mesmo, isso mesmo, e aí quando eu resolvo fazer faculdade, de novo, novamente, foi logo no início da UniaSelv, eu fiz comunicação social na UniaSelv, a única preta na universidade inteira, né, a única preta circulando nos corredores. Mulher preta fala alto, fala alto, ri alto, gesticula, porque a gente quer ser ouvida, então a gente fala muito alto, realmente, né, então eu sempre chamei muito a atenção por esse motivo, muito expansiva, né, aonde eu chegava, a alegria, aquela coisa toda. E aí eu fui criando amizades, fazendo amizade aqui, fazendo amizade ali, que foram abrindo oportunidades pra mim também, as quais eu sou muito grata, eternamente grata. Primeiramente ao Tafner, né, porque, meu Deus, como eu devia faculdade, mas ficava devendo direto, 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 chegava pra fazer rematrícula na faculdade, e aí tava bloqueado, e eu não tinha dinheiro pra pagar, e uma confusão. Então eu sou eternamente grata ao Tafner, ele sabe disso, mas é bom falar em público também. E há outras pessoas, tantas outras pessoas que me ajudaram nesse sonho que eu tinha de terminar uma faculdade, porque na minha cabeça era assim, a minha acessão só ia acontecer se eu fizesse uma faculdade, eu tinha muito claro isso na cabeça, tinha muito claro, né, e na época não tinha cotas, as cotas veio depois, no final da minha faculdade, acabei não utilizando, né, mas enfim, foi muito difícil, mas aí foi mais difícil ainda pra se inserir no mercado, porque daí só ter o canudo não basta, tem que se inserir no mercado. Mas aí eu fui trabalhar de estagiária, eu tive uma pessoa que talvez abriu as portas pra mim, que era um amigo meu, já pessoal, que era o Marcos Hartmann, hoje tá em Brasília, trabalho em Brasília lá, e ele abriu as portas pra mim na prefeitura, entrei lá ganhando 49,90 como estagiária por mês, e ali eu fui, sabe, ali eu sempre fui muito metida, eu sempre fui muito metida, eu sempre tive, eu nunca tive vergonha, nunca, então dizia, ai, quem pode fazer isso aqui? Eu faço, às vezes eu nem sabia fazer, mas eu dizia que fazia e pronto, quem pode no tal evento? Eu vou, então o que acabou? Acabou que eu pipocava em tantos lugares que as pessoas começaram a ouvir meu nome, a me enxergar, e aí depois eu passei de estagiária, eu passei pra ser contratada, acabei sendo chefe da divisão de comunicação da prefeitura na época, trabalhei com dois prefeitos na época, depois tive o meu jornal, comprei meu jornal, toquei meu jornal por muitos anos também, mas assim, na cara dura, sabe, passando dificuldade, vendo que tinha racismo, vendo que tinha preconceito, mas mesmo assim, eu tinha um sonho e eu não queria desistir desse sonho, que talvez o sonho fosse chegar onde eu cheguei hoje, e hoje eu sou privilegiada, mas eu sou uma parcela muito pouca da população, Marco, eu sou uma parcela muito baixa. Cara, é muito importante tu falar isso, eu tô lendo, daqui a pouco eu vou ler alguém dizendo, tá vendo? É só ter força de vontade que consegue. Não é, não, não é. É louco isso, né, é louco você ouvir essa, é assim, ó, chega doer o ouvido quando fala, mas você conseguiu, por que que o outro não consegue? Porque o outro é diferente de mim, querido, porque o outro tem uma história diferente da minha, porque o outro tem os problemas que eu não tenho e eu tenho os problemas que o outro não tem, é tão, é, é, é gritante. dá onda de voar no pescoço quando fala isso. Porque assim, eu falo muito isso aqui em casa, muito, porque eu quero que meu filho entenda isso, que ele não vive numa bolha. O mundo não é isso aqui, o mundo não é Santa Catarina, o Vale do Itajaí, onde a gente tem muitas oportunidades, não é isso aqui o mundo, isso aqui é o nada, é a titica de galinha do mundo, entendeu? Então, se a gente for para uma cidade grande, para uma metrópole, onde tem vários negros com muito mais dificuldades do que a gente tem aqui, é muito mais difícil para eles. Aí não consegue essa sessão. Ah, mas eu sou contra cotas. Tu é contra cotas porque tu não entende nada do sistema, porque tu não leu, porque tu não sabe da história do negro, tu não sabe como é que foi feita a libertação dos escravos e eu também já estou cansada de falar, porque eu penso assim, porra, está tudo aí na internet, cara. Quer discutir comigo? Primeiro vai estudar, depois vem discutir comigo. Não discuto mais, porque é muito chato ficar sempre falando a mesma coisa. É mimimi, é mimimi mesmo. Essa romantização, é mimimi de choro. É, é muito louco. Eu vi a Thaís Araújo falando essa semana, ela participou do Roda Viva. No Roda Viva, eu também vi. E aí, uma das passagens que eu fiquei prestando atenção foi ela dizer, eu e o Lázaro chegamos num hotel super luxuoso e tal, não sei o quê, e ela vê, como parte da decoração do hotel, figuras de um determinado artista, que eu não vou lembrar o nome, de preto sendo chibatado, de contando, essa romantização que a Europa deu para o período escravocrata do Brasil. e essa é a grande luta, talvez, talvez não, é a grande luta que a gente tem hoje, não só no Vale do Itajaí, mas em todo o Brasil, de contar a história da escravidão, de contar a história desses negros na diáspora, ou seja, aqui, por exemplo, no Brasil, de que não teve nada romântico, de que, porra, vá merda, velho, não é história. Prisciano Isabel não foi uma raiva, Prisciano Isabel não foi a raiva. Exatamente. Então, assim, é tão louco quando a gente tem que explicar o óbvio e aí a gente cansa. Isso que tu fala é verdade. Às vezes, cansa. Cansa você explicar o óbvio, né? Eu não sou descendente de escravo, eu sou descendente de alguém que foi sequestrado, trazido à força para um outro continente, estuprado, violentado, destruído moralmente para hoje estar do jeito que eu estou numa sociedade que diz que é vitimismo, né? Você discutir a questão étnica, racial. Então, é tão louco a gente ainda continuar falando disso em pleno século XXI, mas eu tenho um presidente da República que, só porque o Lula estava usando máscara, agora o menino birrento usa máscara. É esse o mundo que a gente está vivendo. que o maior cara da nação que é o presidente da República é pautado por um outro que não está mais na presidência. Então, é muito louco isso. Antes de eu emendar uma outra, abrir para você, toma mais um gole do seu vinho aí que eu fiquei com água na boca. Mas eu vou dizer aqui para vocês o Volney dizendo que concorda. Eu já falei isso. O Pai Pepe está dizendo que você é maravilhosa. Colofé, minha mãe é Ked Glaucia. Espero que esteja melhor, mamãe. Daqui a pouco nós vamos tomar um shotzinho para tirar essa zica. Nós vamos tirar, vamos tomar uns shots, vários. O Gil Badarazzi. A Gilmara. A Gilmara. A Gilmara. A Gilmara. Tu tens que trazer ela. Tu tens que entrevistar. Ela é a nossa presidente da Câmara. Ela é uma mulher porreta. Opa! Já me passa o zap dela que eu já vou fazer o convite. Dizendo que você é uma mulher maravilhosa, excelente profissional e tem toda a admiração. O Sérgio Vidal já foi embora. Boa noite, Sérgio. Volte a semana que vem. A Simone Gador adora essa mulherada que se recusa a seguir os caminhos que os outros traçam. Maravilhosa. A Gil... A presidente aqui, vou chamar de presidente, ela está... Oi, tal. A produção está me dizendo alguma coisa aqui. Ah, tá. Desculpa. Não é nada, não. A produção fala comigo, eu olho aqui, eu olho lá. A Simone coloca aqui essa coisa do caminho, além do racismo, tem muito machismo também, isso é fato. E o pai Pepe fala, boa, Juliana, é muito chato ter que ficar ensinando gente preguiçosa. Quero que vá lá, que leia antes de vir discutir com a gente. É o mínimo que a gente espera, que as pessoas leiam, né, um pouquinho, a mãe Glaucia falando, tá doida pra um shot, mas nós vamos tomar vários shots, mãe. A Mayla entrou, beijo, Mayla, colôfé, minha linda. Gente, que papo gostoso esse, amo pessoas inteligentes que falam exatamente o que eu penso. A Ju é maravilhosa, amo a família dela, linda, desde criança, a Marines, Mare, Mare, Meleres, Meleres. A Marines é o amor, beijo. Vocês me quebram com os sobrenomes também, né? Eu tenho que ler rápido e aí eu fico todo torto aqui. A Maria Aparecida Barbosa do Santos, gostaria muito de te conhecer. Ah, eu só vi. É só me convidar pra café. Quer me conhecer? Me convida pra café. E aí, Ju, assim, ó, se a gente pensar eu tinha tirado alguns dados aqui dessa questão de mercado de trabalho, mas é meio chover no molhado. Discutir a questão de que a mulher preta sempre está nos menores, nos piores postos de trabalho ou quando acessa os postos de trabalho. É uma parcela muito pequena dessa discussão. O que eu fico pensando é o seguinte, em que momento é a provocação que eu vou te fazer. Em que momento você virou a chave da Juliana, né? Como é o nome da sua mãe? Salete. A Juliana, filha da dona Salete, ela virou a chave e falou eu preciso ser referência. Quando foi essa virada de chave? Então, na verdade, assim, era uma pressão, na verdade, porque, assim, na família eu também fui a primeira a fazer uma universidade, a terminar uma universidade. Então, foi na família, foi na cidade, a primeira negra, a primeira tudo. Então, começou uma responsabilidade muito desde cedo, assim, uma cobrança também, minha mesmo, né? Eu não posso decepcionar meus pais, eu tinha muito isso, porque eu sou muito, muito, eu tinha um zelo muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, né? E eu só estudei, e eu lembro que eu só estudei e fiz uma universidade porque eu pensava muito, assim, eu quero dar uma vida melhor pra eles, graças a Deus, eu consegui, né? Eles morreram, a mãe morreu cedo, mas o pai conseguiu ainda usufruir bastante, assim, do meu saláriozinho, entende-se? Mas, assim, eu acho que a chave mesmo, eu nem sei se caiu ainda, quando eu vejo as meninas virem nas minhas redes sociais, ah, eu me experimentei, ah, eu ouvi uma palestra tua, legal, você cortou o cabelo, eu vou cortar também, pra mim ainda, eu não sentei nessa cadeira ainda, Marco, e eu nem sei se um dia eu vou sentar nessa cadeira, sabe? Eu faço sem pretensão, eu faço porque me faz feliz, na verdade, eu faço pra me agradar, tudo que eu faço, eu faço pra me agradar primeiro, e aí, se consequentemente, pessoas vão, vão vindo atrás, e vão seguindo o meu exemplo, o meu modelo, ótimo, que bom, que bom, eu fico muito feliz, nas minhas palestras também eu falo isso, né? Se eu puder colher, se eu puder plantar uma sementinha aqui, e vocês saírem daqui, só entendendo a história dos negros, que eu conto a história dos negros, a vinda dos negros nas minhas palestras, faço questão, porque eu acho que é só a partir da história, que as pessoas começam a raciocinar, começam a entender, como é que foi, o porquê desse abismo social tão grande, tão gigante, que a gente vive no Brasil, como assim, né? Um abismo social tão elevado que a gente tem aqui, então eu conto a história, então eu acho que é isso, eu acho que essa cadeira não é a minha, eu acho que eu não sentei ainda nessa cadeira, eu estou que nem Thaís Araújo, que diz que ela demorou para sentar nessa cadeira, eu acho que eu também. Sem tu lhe informar, você já está na cadeira. Porque assim, a gente vive numa região, eu não sou nascido aqui, mas eu incorporei tanto essa região na minha forma de vida, aprendi muita coisa, descobri a minha religiosidade com pessoas brancas, apresentando para mim a minha religiosidade, apresentando para mim os meus antepassados de forma tão intensa, que quando eu vi, eu já estava sentado nessa cadeira, tendo que ter essa missão, tendo que ter essa função do falar, sabe? Pegaram no meu pé muitos, que eu deixei o seu tranca-rua aparecendo na live, e ele vai ficar aqui, querido. Ele vai ficar aqui, assim como eu tenho que aturar um crucifixo gigante no STF, a live é resenha de preto. preto e candomblé, preto e umbanda, é uma condição sine qua non. Eu respeito muito, e acho que faz parte dessa diversidade que os pretos tenham outras formas de religiosidade. Está tudo certo, mas a minha religiosidade, eu não vou esconder. Eu não vou deixar de falar da minha religiosidade, porque quando os meus foram trazidos para cá de forma odiosa, de forma violenta, mulheres sendo estupradas, homens sendo mortos, numa transição da África para o Brasil, eles também destruíram, ou tentaram destruir, essa religiosidade. tentaram apagar, que eu acho que é uma das formas mais cruéis que existe para nós pretos, é olhar para trás e não saber de onde a gente veio. Eu não sei, tu pode ter um privilégio, inclusive, de conseguir montar a sua árvore genealógica até o Pisa, talvez, mas eu não posso fazer isso. A minha árvore genealógica termina na minha avó, mãe do meu pai, ponto. Por quê? Porque brancos tocaram fogo nos cartórios, à época, quando houve a abolição da escravidão. Houve a abolição da escravidão, eles falaram, aí tacaram fogo nos cartórios. Do ponto de vista, semana passada eu estava conversando com o professor Bedus, que é de processo civil, nós fechamos a live, continuamos conversando um pouco, e nós vamos escrever um artigo mostrando o seguinte, quais foram os prejuízos financeiros, e aí vem a importância da reparação para o povo negro, reparação financeira. Os judeus têm a reparação financeira até hoje, com o holocausto que eles sofreram. Por que os negros não? Porque a gente não tem documento. Louco isso, né? É louco isso, né? É louco. Porque, assim, eu preciso entender de onde eu vi qual fazenda que minha avó estava, quem era o dono dela, para ter acesso a essa reparação financeira. Eu não tenho como buscar, o Estado brasileiro vai ter que me dar. Só que o Estado brasileiro me dá chuva. O Estado brasileiro não me dá vacina. O Estado brasileiro coloca um genocida, um acéfalo para ser presidente da república e quem paga o pato somos nós. Mas vamos falar de coisa boa? Deixa eu te falar uma coisa que tu falou de árvore. Ah, eu falei pra caramba, mas você que tem que falar. Eu tinha uma necessidade muito grande de saber de onde eu vim. Quem são os meus antepassados, né? Mas isso despertou agora, despertou agora de um ano, dois anos para... Aliás, despertou de um ano depois que eu fiz a transição. Por isso que eu te falo, depois que eu fiz a transição capilar, comecei a transição, muita coisa lá dentro mudou. E eu tinha muito essa vontade. Um dia assistindo uma entrevista aqui com o Carlos Henrique, que tu já viu, já deu entrevista no programa do Carlos Henrique, ele estava entrevistando um historiador do Rio de Janeiro, Inoan, o nome dele, e ele faz esse trabalho. Então, obviamente que eu me apaixonei, entrei em contato com o cara, e aí, semana... Ele está as duas semanas trabalhando em cima desse meu passado. E aí eu descobri essa semana que a minha bisavó, ela nasceu na época do ventre livre. E ela veio de um quilombo com a minha trisavó, contando em primeira mão aqui, porque eu descobri, na verdade, ontem isso. Caraca! E ela veio, ela veio na época que os escravos foram libertos, ela já nasceu no ventre livre, daí os escravos foram libertos, a mãe dela foi liberta, e eles vieram vindo, vieram vindo, vieram parando, vieram vindo, vieram parando, e acabaram parando aqui no sul de Santa Catarina. Falando dos meus avós, por parte de mãe, né? Por parte de pai, a gente ainda está estudando, mas então, eu descobri que eu sou bisneta de escravos. Olha que fantástico! Então, a gente está falando de um passado aqui atrás, logo ali. e isso é muito, para mim, eu fiquei muito contente em descobrir isso, mas isso é muito triste. Quem acompanha, quem acompanha o resenha, eu já tive a oportunidade de dizer isso, mas talvez no resenha, talvez seja a primeira vez que eu vá falar isso, mas, eu sou filho de escravo. Olha! o meu pai nasceu escravo. Meu Deus! E eu estou falando de 1939. Meu pai nasceu em 1939. Orofino, Minas Gerais. Minha avó, é uma narrativa que a gente tem, que foi construída a partir de um depoimento que os netos, as netas do meu avô, foram falar com a minha mãe e bateram lá dizendo o seguinte, olha, a gente, enfim, encontrou vocês, mentira, porque já sabia onde a gente estava, onde minha mãe estava, porque eu já tinha saído de casa, eu já morava em Santa Catarina, inclusive, e a gente veio informar que o avô das crianças faleceu há uns cinco anos atrás, mais ou menos. Aí vem a narrativa, a minha avó foi estuprada, porque teve uma relação sexual com o filho do dono da fazenda, onde ela era escrava, vivia em regime de escravidão, ficou grávida e foi dispensada. E foi dispensada da fazenda. Sabe? Então, assim, essa, e assim, eu não conhecia a minha avó, né, eu tenho lembrança muito, muito rasa de uma foto que eu via muito tempo atrás, eu nem sei se essa foto da minha avó existe ainda, eu acho que não existe mais, inclusive, né, então, assim, você está dizendo que vem de três gerações de escravos, né, para trás, eu venho de uma. Que coisa louca. É tão, a discussão étnica, étnica racial, a discussão da escravidão no Brasil, você está falando diretamente com um cara que é a primeira geração da família que não é escravo, e nós estamos em 2021. 2021. Que louco isso, entende? E aí, tu falou uma coisa, que eu preciso entrar nesse assunto como mulher preta, tu falou que ela foi estuprada, né, e acabou tendo esse filho, e aí o historiador falou para mim assim, ah, ele disse interessante, porque a tua bisavó, pelo que consta ali, que ele viu nos cartórios, sei lá, da vida, a tua bisavó, ela teve vários filhos com homens diferentes, né, e aí eu fui questionar uma tia minha, e minha tia me manda um áudio dizendo assim, ah, a vovó era, era, era bem assaiadinha, eu acho, porque ela teve vários filhos com homens diferentes, e aí eu logo pensei assim, não, ela foi estuprada por vários homens, porque era naquela época, aonde as escravas, elas serviam, elas eram servas sexuais dos homens, dos homens de fazenda, dos donos, dos donos delas, né, e é dali também que vem, infelizmente, vem essa questão de que a mulher negra é sensual, de que a mulher negra, né, tem uma frase que eles falam ali, que eu não vou falar aqui, porque eu não vou ficar aqui, mas que a gente sabe qual é a frase básica que se fala, que para nós é tão triste, para quem, para a preta que conhece a história, ouviu uma coisa dessa, é tão triste, é tão humilhante, é tão humilhante, porque na verdade é que as nossas ancestrais, as nossas, as escravas lá atrás, elas serviam eles sexualmente também, né, então, é muito, a história, eu falo para as pessoas assim, ó, leiam, vão estudar, vão ver a história, vão ver o que fala a história, né, porque contar, só contar, realmente parece, para as outras pessoas vendo, parece mimimi, né, parece, é vitimismo, mas é que quando a gente começa a estudar, e quando a gente começa a ver, eu, eu, sinceramente, Marco, agora eu estou fazendo uma pós-graduação em cultura afro, e às vezes eu tenho que parar de ler o livro, tá, eu tenho que parar, eu fico uma semana sem pegar, porque é muito chocante, a maneira que veio, como veio, como foi tratado, como foi tirada, é chocante, é chocante, mas a gente precisa, eu preciso disso, eu preciso estudar isso, eu preciso conhecer a história do meu povo, né, eu preciso, eu preciso conhecer a história do meu povo contada por mim, ou por um outro preto qualquer, porque lá na escola, aliás, era a matéria que eu mais odiava quando chegava e abriam os livros e ia falar sobre a escravidão no Brasil, odiava, eu odiava, porque eu tinha uma vergonha, eu tinha uma vergonha, uma vergonha, eu queria me esconder debaixo da mesa, mas eu não queria participar daquela aula, era humilhante para mim, porque também depois eu ia sair dali e aí eu sei que daí eu ia sofrer o tal do bullying, que hoje é bullying, mas aí, porque as crianças aí entendiam daquela maneira, porque quem contou a história da escravidão foram os brancos sempre, né, por isso que hoje fala-se, hoje fala-se muito assim, ai, os negros de hoje em dia estão muito revoltados, ficam só falando disso, não é que a gente está revoltado, é que hoje a gente tem a oportunidade de falar, só isso. Essa sua nova fã aqui, a Maria Aparecida, ela disse que mora no bairro das Nações. Diz pra ela, é vir lá tomar um café comigo na Câmara de Vereadores, que é lá no bairro das Nações. Maria Aparecida, já está combinado, amanhã bate lá e fala aqui. Amanhã não dá, amanhã não dá, eu estou, estou na quarentena, gente, estou saindo hoje, amanhã estou saindo, amanhã, mas segunda-feira já estou lá. Mas tu, tu se infectou? O João. Ah, moleque, onde é que você andou, hein, moleque? Puxa a orelha, hein? Ah, corta, corta, corta por aqui. Vamos cortar. Assim, Maria, pega o zap aqui da preta, entra ali no Facebook, manda mensagem ali para ela, e aí vocês se conversam. Já fiz um uma paradinha aqui. O Pai Pepe coloca, Osni, seu lindo, eu vi que tu estava tomando uma birita, bebe com nós aqui e compartilha, tá, Osni? Tu não compartilha, compartilha com o povo aí de São Paulo a live, vai ficar gravado, daqui a pouco sobe para o IGTV e daqui a pouco vai para o YouTube U. Então, compartilha aí, senão eu já sabe o que eu vou fazer contigo, hein? O Pai Pepe coloca assim, né, que horror, além da monstruosidade de sofrer o estupro, ainda é tachada posteriormente, entre aspas, de assainhadinha, né, que horror. E a Mai, ela coloca, eu ia mesmo comentar sobre a história ensinada nas escolas. Ah, o Osni tá falando que tá comendo mocotó, mas eu sei que com o mocotó vai uma cana junto, não vem me enrolar não, eu sei que tu gosta de uma birita, toma com nós aqui. Chegando ao final, assim, você acredita que nós estamos no final? Não, né? Não, não. Nós estamos ali na finaleira, a Natal, mas vocês estão pegando pesado comigo, né? Nataléa. Silva, boa noite, Nataléa. É legal, gostei do Nataléa dela, com PH, ou com TH. Chegando ao final, eu diria, eu perguntaria pra ti o seguinte, como você enxerga o Brasil hoje? E aí eu sei que você tem questões políticas, porque você é uma pessoa que influencia na política de Timbó, mas eu quero saber a tua opinião. Travou? Não. Tua opinião sobre o Brasil hoje. Eu sempre boto o povo na fogueira, né? Te vira. Toma mais um gole, toma mais um gole, que eu vou ler aqui mais uma... Toma mais um gole, só pra respirar. Diga. Marco, na vida, nas empresas, dentro de casa, num bairro, numa associação. Pra coisa funcionar bem, a gente precisa ter um líder, né? Não me interessa de que partido é esse líder, mas a gente precisa ter um líder, senão a coisa não funciona. O pai dentro de casa, né? O pai dentro de casa ou a mãe também exerce esse papel, os dois, eles são líderes. Se o filho tá com medo, aquela mãe, ela calma o filho num falar, num olhar, num abraço, né? Ela não vai jogar álcool no fogo. Então, eu acho que hoje, independente, eu não sou filiada em nenhum partido, eu não sou partidária. eu gosto de política, eu amo políticas públicas. Quando a pessoa fala pra mim que não gosta de política, eu só lamento, muito, porque a gente precisa aprender mais sobre política. A Câmara de Vereadores, ela veio num momento da minha vida onde eu não queria mais trabalhar, não ter um emprego fixo, ter horários, eu não queria mais isso, porque a gente tá numa fase, assim, que eu queria curtir o João, que eu queria viajar com meu marido quando ele pudesse. Mas aí veio esse desafio de estar lá. E foram alguns meses, assim, de conversa, de pensar, eu vou ou não vou. A presidente que foi eleita, eu não a conhecia pessoalmente, eu só a conhecia de vista, sabia que era uma mulher muito forte, tanto que foi a vereadora mais votada entre os nove, mas eu não queria estar lá. E aí, eu também lembrei de uma vez que você veio tomar um café comigo e que você deixou muito claro para mim que eu tinha um propósito na política. E talvez o meu propósito na política não seja necessariamente ser política, ser candidata a alguma coisa, que é algo que não me fascina. Mas eu estar ali, nos bastidores, podendo, muitas vezes, orientar, podendo informar a minha comunidade de tudo que acontece ali dentro, que essa é a minha missão ali dentro, é informar a população do que está acontecendo no legislativo e também, consequentemente, no executivo, já que é do executivo que vem as coisas. Então, e eu tenho aprendido muito ali dentro, muito, Marco, as duas primeiras semanas eu tive vontade de fugir, de desistir, porque é muita lei, eu não sou advogada. Então, mas o povo ali me acolheu tão bem e todo mundo me dá tanto suporte que eu acabo, que eu acabei me apaixonando, eu estou apaixonada, eu estou dois meses ali, eu estou apaixonada, mas eu estou apaixonada também por quê? Porque a nossa líder, que é a presidente da Câmara, ela é uma mulher muito forte, ela é uma mulher que estudou ciências públicas, ela é uma mulher que sabe o que quer, sabe o que está falando, não se deixa influenciar. Então, ela vem muito de encontro com o que eu penso. E eu, sinceramente, gostaria, nesse momento, eu gostaria, nesse momento, que o Brasil tivesse um líder. um líder que pudesse acalmar os filhos, que pudesse botar no colo e que pudesse dizer assim, ó, calma, vai dar tudo certo. É isso que eu posso te falar. Eu já chamo de filho de uma égua, mas tu é tão polida, você é tão polida que tu coloca o cara numa condição que ele não se encaixa. Ele não se encaixa, mas aí a presidente está dizendo assim, a Ju na política tem uma visão muito ampla, ela é fera, ainda bem que ela não resistiu, ela é um dos meus alicerces. Hum, está com moral com a chefia. Ela me inspira, ela me inspira. A mãe é quer de Glaucia coloca, terminei de ler o livro Orixás no terreiro sagrado do samba, Exu Yogun no candomblé da Vaivai da Cláudia Alexandre, aceito emprestado. O Osni coloca aqui que ele aproveita para ir fazendo as abaionis com a pequena dele e contando a história. E aí o meu pai Perdigan, o pai Marcelo, falou fé, meu pai, ele coloca assim, Marcão, uma dica para a Juliana é um site para montar árvore genealógica. Aí ele coloca o site ali. Depois tu entra nos comentários do vídeo, aparece ali, é o pai Marcelo Pires, tu coloca ali que vai aparecer Marcelo Pires. O Volney coloca lindas palavras, Juliana, também sinto que precisamos de um líder verdadeiro. e que tem amor no que faz por esse país. Cara, tu está recebendo um tanto elogio que eu vou parar por aqui que senão tu vai sumir da terra. O ego vai inflar. Imagina, imagina. Minha linda, eu sei que tu é... Eu tenho que te dizer que a gente só recebe o que a gente dá, Marco, e tu sabe disso porque tu também é porreiro. Eu preciso contar para quem está aí de que maneira que Marco chegou, que eu cheguei a conhecer Marco. Eu tirei um ano sabático que foi, acho que... Bom, eu não lembro o ano agora, o Marco vai saber porque foi o ano que ele foi na Fátima. Mas eu tirei um ano sabático, então de manhã eu via todo dia a Fátima Bernardes. Todo dia eu via a Fátima Bernardes. E aí um dia estou eu lá na cozinha, cozinhando, e aí a Fátima faz a chamada do programa dela e fala que vai estar um negro que sofreu racismo em Blumenau. Nossa, aquilo já me chamou a atenção, né? E aí quando ele quando ele conta a história que eu por acaso não sabia e ele conta a história que aconteceu com ele que é de uma tremenda nossa, de um tremendo racismo assim sem dó nem piedade, eu quero conhecer esse cara. Eu quero conhecer esse cara. Meu Deus, ele mora do lado, do meu lado. E justamente tu vem no momento em que eu começava a me perguntar várias coisas da minha cultura porque, Marco, uma coisa que foi me tirado foi a cultura afro. Eu não convivi com negros, eu não convivi com roda de samba, eu não convivi com a religião, eu não convivi, eu não convivi, foi me tirado isso, né? E eu percebi muito que foi me tirado quando eu fui para a Bahia pela primeira vez. Nossa, aqueles negros sabem na ponta da língua a história deles e eu fiquei com vergonha. Meu Deus, como é que eles sabem tudo isso e eu não sei nada? E aí eu voltei com isso. E aí eu te conheci nesse processo, assim, né? E aí eu lembro que eu entrei e mandei uma mensagem no teu Face, te achei no Face, mandei mensagem. Bom, a gente se conheceu, você veio lá em casa, enfim. Então, e é alguém que eu sei que eu posso sempre contar quando eu preciso, principalmente ligado a essas situações. Alguém que já veio comigo na Câmara de Vereadores em outro momento onde eu não estava lá dentro, não estava trabalhando, porque é importante a gente falar, eu sei que o tempo está estourando e a presidente está aqui, eu já vou aproveitar para falar, é importante a gente falar da lei que existe e que tem que ser cumprida. A gente precisa contar a história dos negros nas escolas. Ah, mas os livros de histórias trazem, trazem cinco páginas e não é dessa forma que a gente quer contar. Não é. Hoje tem pessoas muito especializadas que podem estar indo nas escolas, as escolas podem promover atividades, podem chamar negros lá. Meu Deus, ali em Blumenau mesmo está cheio de negros que podem contar história. Eu gosto da negra chique, inclusive, ela deve vir conversar com a gente nas próximas semanas. Então, assim, esse projeto, Marcos, a gente precisa fazer sair só do papel. Ele já existe, é uma lei, já existe. Presidente, a lei 11.645 de 2008, ela é um adendo à lei 10.643, ela sofre um adendo e vira 11.645, que é a obrigatoriedade do ensino das questões étnicas, raciais, dentro das escolas, do ponto de vista negro, do ponto de vista africano, do ponto de vista da diáspora, ou seja, os negros que saíram da África e vieram para o Brasil, ou saíram da África e foram para outros lugares do mundo de forma sequestrada. A gente, isso que a Juliana está falando é tão importante, é tão importante, porque, se a gente pensar que a gente pode, através da educação, o que a Juliana faz com o filho dela, o que eu tento fazer com o João e com o Leonardo, o Leonardo já é um bagual de 16 anos, ele me mandou uma letra de rap esses dias, que eu falei, eita, porrada na cara, assim, e antes de chegar em casa, eu estava ouvindo, falei, mano, hoje, conversar com a Juliana, depois de ter ouvido essa letra, eu vou ficar meio oriçado, como eu fiquei, eu falei mais do que eu falo normalmente nas lives, eu acho que, eu vou confidencializar uma coisa aqui em público, chama, parem as máquinas, tu está tão bonita, assim, com esse cabelão black, esse jeitão preto, assim, bem preta, bem empoderada, que mostra que é a Juliana diferente da primeira Juliana que eu conheci, porque eu chamei ela na quinta, eu chamei ela na quinta, vem cá, FIAR, está na hora de tu assumir a tua responsabilidade nessa cidade aqui. E assumiu, e chamou mesmo, e falou mesmo. E aí, ela ficou naquele lésico-lésico, não é bem assim, parecendo um bagre ensabuado, e pega daqui, pega de lá, e foi a primeira vez que eu conversei com o poder público, de forma de igual para igual, com o presidente da Câmara da época, cobrando do município de Timbó a aplicação da lei. Então, presidente, já peguei a senhora aqui pelo laço, vou lhe mandar mensagem para a gente poder, junto com a Ju, poder fazer Timbó referência, referência na discussão étnica-racial no Vale do Itajaí. A senhora vai ser a responsável desse trabalho. Ó, primeira mão, ó, Alexandre, parem as máquinas e vamos botar isso bem forte. é muito louco, cara, assim, ó, já estouramos o tempo, a produção está me mandando mensagem, vai cortar o programa, vai fazer o backfax, não quero nem saber, mas assim, ó, gente, Ju, muito obrigado mesmo, assim, eu ia te, eu vou te pedir ainda uma última frase, uma última palavra, mas eu já digo para ti, assim, a galera adorou você, velho, a galera gostou muito, a galera gostou muito de ti. Ah, depois você lê, depois tudo que eles falaram, que é muita coisa para ler, eu só tenho uma coisa para te dizer, não, primeiro perguntar, depois eu te digo, uma esperança para o futuro, uma frase para a esperança para o futuro, tu vê esperança no futuro? Claro que sim, claro, eu vejo, eu vejo o meu filho preto podendo caminhar na rua, usando o celular dele, sem camisa, sem chinelo, todo maltrapilho, liberdade, sem ele ter medo de ser confundido com um bandido, sem ele ter medo de levar um tiro, só pelo fato de ele ter um cabelão, uma cor linda, e estar meio maltrapilho na rua, eu vejo o futuro sim. Mas vai idoso do jeito que o Nego L não anda maltrapilho na rua, é o Nego vaidoso que eu vou te dizer, o Nego é vaidoso, eu acompanho as lives que ele faz, eu acompanho, é o Nego vaidoso, Neguinho, tu é vaidoso, nego, tu é vaidoso, e eu adoro isso, porque é isso, é a gente se enriquecer, é a gente se ennegrecer, ennegrecer todos que estão ao nosso redor, então assim, eu também te amo, Osni, Osni, e a minha irmã, olha isso, cara, olha isso, que loucura, a minha irmã coloca, além de ter sido uma resenha enriquecedora, foi de identificação, parabéns pelos dois e pelos trabalhos desenvolvidos, recebemos aqui da produção que pode ficar até as 23 horas, não aguento, calma, valeu Alexandre, valeu, produção, calma produção, calma, a presidente está dizendo que ele é estiloso, ele, olha, ele é um Nego que eu vou te dizer, viu, vou te dizer, Ju, assim, para mim foi muito enriquecedor também conversar contigo, é muito bom ver que você está bem, é muito bom acompanhar o trabalho que você vem fazendo, né, e é muito louco porque aí a Ju vem com um toque de make, a Ju vem com uma uma zaquiçada de 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 moda, a Ju vai lá e dá uma, joga um ácido no racista, é muito bom o que você faz, é muito bom, então, assim, parabéns pelo trabalho que você desenvolve, a presidente ali já está intimada, citada e intimada a nos colocar na mesa para discutir com ela como nós faremos Timbó, sem referência, e mais do que isso, mais do que isso, gente, o resenha de preso tem essa função de conversar sobre coisas ácidas de forma leve, de forma descontraída, sem que a gente tenha que ter o peso do assunto já nas nossas costas, já é pesado ser preto nessa sociedade, já é pesado, ter que falar sobre o assunto de forma pesada, aí vocês estão querendo demais, então, assim, eu só tenho muito orgulho do trabalho que você faz, tenho muito orgulho do filho que você está criando, e a vocês que nos acompanharam até agora, muito obrigado, semana que vem, eu vou até já dar um spoiler, vai ser uma resenha internacional, direto do Canadá, papai Marcelo, lá do Canadá vai ser a convidada, viu, mais uma mulher convidada, e não é por causa do Dia das Mulheres, foi uma baita coincidência, né, porque, assim, eu acho que as datas são importantes para a reflexão, mas elas não têm que ser o norte principal naquele dia eu dou a flor e no outro eu dou o cravo com espinho, nem sei se cravo tem espinho, mas eu tentei fazer uma analogia meio doida aqui, mas vocês entenderam, mais do que isso, gente, no resenha da semana que vem vocês vão ter mais de mim, e muito obrigado a todos, até quinta-feira que vem, muito obrigado, axé para quem é de axé, amém para quem é de amém, xalão para quem é de xalão, para quem não acredita em nada, só vai um beijo do preto, e semana que vem resenha para no ar de novo, claro aí, Exu, vamos que vamos, essa terra é plana e vai capotar, meu querido, segura a onda, beijo. e aí, Obrigado.